A presença de arte contemporânea neste Museu do Coa é um dos elementos que reforça a relação entre arcaica e contemporânea, entre origem e experiência atual, na abordagem que o Museu faz às gravuras de Fozcoa, nomeadamente através da belíssima peça de Alberto Carteneiro, Mandala, para os gravadores do Coa. Realmente quem se aproxima das gravuras tem essa interrogação, será isto arte. E é curioso pensar que num Museu de Arte Contemporânea essa interrogação surge muitas vezes no espírito dos visitantes, será isto arte. Um pouco em paralelo com o que se passa no contemporâneo, onde estaríamos em princípio, de algum modo, diante de uma arte que está para além do conceito de arte, de uma arte que põe em causa todas as definições históricas que o mundo ocidental e outras culturas, em outros momentos históricos, produziram sobre o problema da arte. E isso é muito evidente na enorme multiplicidade, na enorme diversidade que apresenta a arte contemporânea. Olha bem, o que é isto? Pergunto a vocês. Para já, para saberem o que é isto, ou para começarem a tentar perceber o que é isto, têm de dar a volta. Só por um lado, por favor. Quando vocês terminam de dar a volta, estão virados para onde? Para o centro, sim, mas que se continuassem a andar, estavam virados de novo para a exposição. Podiam começar outra vez, agora com outros olhos. Por exemplo. O que é isto? Isto é uma peça de arte contemporânea do Alberto Carneiro, chamada Margo Mandala para os gravadores do pôr. Pronto. Porquê é que isto está aqui? Porquê é que isto está aqui assim? O autor não explica, não diz, para além do título que dá, não oferece mais nenhuma explicação. Quanto a mim, o mais interessante desta peça, não são tanto as respostas, são mais as perguntas que vocês podem pôr. Por exemplo, isto é arte? O que eu acabei de ver pré-histórico, se calhar é mais bonito, é mais interessante, é mais bem feito. Isto sim é cada arte. Então isto é arte? O que é que é isto de arte contemporânea? Outras perguntas. Nós estamos separados por muitos milhares de anos das gravuras paleolíticas. Não sabemos muito sobre elas. No entanto, também estamos um bocadinho às cegas olhando para esta peça, apesar de ter sido feita nos nossos tempos, nos nossos dias, por um artista contemporâneo e nosso. Ou não? Há esse paralelo curioso de uma arte contemporânea que, tal como a arte da pré-história, parece estar muito menos interessada em distinguir-se da vida, em distinguir-se dos outros objetos e das outras práticas, e, pelo contrário, muito mais interessada em, precisamente, se imiscuir, se fundir nessa vida. Foi, aliás, um grande tema dos artistas modernos e, ainda hoje, dos artistas contemporâneos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos no Val do Coa, um sítio onde foram detectadas várias reputações de arte paleolítica. Neste momento estão já detectados, entre o Coa e o Val do Douro, 67 sítios com arte em que mais de metade tem arte paleolítica, são mais de mil rochas gravadas e, na verdade, estamos no verdadeiro museu, que é exatamente o Val onde vemos as telas com as rochas gravadas há mais de 20 mil anos. Estamos, neste momento, no sítio da Penascosa, um dos três núcleos visitáveis ao público. Neste local, onde o Val do Coa, que é todo ele muito encaixado, neste sítio faz uma praia fluvial e temos gravuras não só na margem direita, no sítio da Penascosa, onde nos encontramos, mas também na margem esquerda, o sítio da Quinta da Barca. As visitas são sempre efetuadas com viaturas de todo terreno e com guias, que fazem toda a contextualização da arte. Este tipo de visitação faz com que haja uma qualidade de visita muito personalizada, mas também, e acima de tudo, faz com que os sítios fiquem conservados. A questão da conservação, que é fundamental deste museu. Esta é a rocha 6 da Penascosa, onde temos muito visíveis quatro representações, dois cavalos e dois bodes. Começamos pela figura que domina todo o painel. A cabeça, vemos aqui este grande cavalo, então, que é queixado, o fofinho, o dorso, a cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Depois, um bode aqui bem representado e bem visível também, o fofinho, o chifre em S. Dorso, cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Um outro bode, voltado em sentido contrário, Portanto, há aqui uma certa representação de simetria, um cavalo e um bode para um lado, um cavalo e bode para o outro. Portanto, vemos bem, então, este bode voltado em sentido contrário, para o montante, o chifre, dorso, pata traseira, representação do sexo, ventre, pata dianteira e peito. Esta rocha, ainda hoje, é possível vê-la à distância, a ver se do lado baixo. No momento que foi gravada, claramente se poderia ver na margem contrária do rio. Portanto, isto é, de facto, uma arte pública para quem passava a ter acesso a estas representações, logo a estas mensagens. Estamos perante a rocha 3 do núcleo da Penascosa. É a primeira a ser visitada e onde poderemos ver várias sobreposições de vários animais típicos da fase do Paleolítico Superior, mas todos eles pertencentes à fase antiga. Portanto, são representações com mais de 20 mil anos aqui no Val do Poa. Começamos por uma das mais óbvias, a representação do Auroco, quanto passado do boi atual. E vemos aqui o focinho, as fossas nasais bem marcadas, os chifres, a elira, bem característico, cérvica dorsal, cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Ainda de notar que esta rocha tem várias sobreposições, mas na rocha do lado, perfeita para gravar, não tem absolutamente nada. Isto é uma constante no Val do Poa. Temos representações, rochas com cerca de, por exemplo, a Rocha 1 de Fariseu com 96 motivos gravados e temos rochas disponíveis ao lado e intencionalmente não são gravadas. Portanto, é escolhido um painel para gravar onde se sobrepõem continuamente e intencionalmente as representações. Esta enorme cronologia que o Val do Poa tem desde o Paleolítico do Sul, portanto, desde o início da arte na humanidade até aos nossos dias, faz dele uma enorme coleção de arte, em que o próprio Val é um museu com um conceito totalmente diferente e, neste momento, o edifício chamado Museu do Poa é, no fundo, um centro de interpretação deste vasto património que o Val do Poa tenta nos oferecer. O Val do Poa tenta nos oferecer 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 O Val do Poa tenta nos oferecer